Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Lima e vou apresentar para vocês o EndNote Web Também conhecido como EndNote Basic Aqui eu já entrei e já fiz o meu login Muitos de vocês eu solicitei que fizessem o cadastro E agora eu queria apresentar novamente a interface Embora eu já tenha mostrado em slides Mas aqui basicamente temos as abas Minhas referências, coletar, organizar, formato, correspondência, as opções e downloads Aqui em coletar você pode pesquisar Dentro de diversas bases de dados disponíveis aqui no EndNote Algum assunto, certo? Então aqui eu tenho algumas bases Se eu escolher por exemplo A British Library Que é a biblioteca britânica E conectar Eu posso escolher um assunto Vou escolher aqui o bibliotecário E pesquisar Geralmente quando vocês pesquisarem qualquer assunto Ele demora um pouquinho assim Pesquisando sobre o tema Também indico que vocês procurem fazer as pesquisas de termos em inglês Ok? Aqui ele retornou diversos resultados aqui para mim Então eu posso selecionar alguns ou posso selecionar todos E aqui eu posso adicionar um grupo específico ou pasta como eu já tenho criado Eu tenho aqui Eu tenho aqui Information Literacy Que é competência informacional Tenho bibliotecas e mídias sociais Mas eu vou criar um aqui É... Um novo grupo Bibliotecários Ok Aqui o grupo bibliotecários Ok? Ele até já copiou as referências para mim 200 referências Aqui em coletar Você também tem a opção nova referência Que geralmente é você preencher os campos manualmente De algum material que você utilizou Pode ser um livro Que você pegou emprestado na biblioteca e quer fazer a referência Então eu indico que vocês façam esse exercício Tem a opção importar referências Que é você importar um arquivo com extensão em formato RIS RIS Para dentro do EndNote Se você pegou de alguma base de dados Aqui tem diversas bases Se você não pegou de uma base de dados específica Que quer aparecer na lista Escolha essa opção Half Men His E aqui você pode selecionar para o Grupo que você deseja Ou então se você desejar criar um novo grupo Ou deixar fora de alguma pasta Você deixa no agrupado Mas por exemplo Se eu pesquisar no Google Livros Pesquisar aqui sobre editoração E aí Digamos que eu vou pegar esse livro aqui Manual de normas mínimas de editoração para publicações oficiais Ou então editoração no Brasil Editoração científica Pega esse de editoração científica Reparem Que aqui no finalzinho das informações do livro Eu tenho a opção Bibitec EndNote e Hefner Bibitec é um gerenciador de referências para quem utiliza o LaTeX Uma linguagem de programação para editoração O EndNote A gente pode exportar já direto para o EndNote Mas a gente pode utilizar essa opção Hefner Que é o arquivo em formato RIS Extensão RIS Por que eu prefiro essa opção? Porque eu posso exportar tanto para o EndNote Como para outros gerenciadores de referência Se você utiliza o Zotero ou o Mendeley por exemplo Então eu vou clicar nesse formato Tenho que salvar esse arquivo Ou então posso abrir Certo? Mas eu vou colocar aqui salvar arquivo Vou visualizar a pasta aqui Se eu quiser Ou então já vi que foi baixada a editoração científica Volto para o EndNote Vou selecionar esse arquivo no meu computador E vou procurar aqui Pronto Editoração científica RIS Achei meu arquivo E abri Tudo ok Agora eu vou escolher o grupo Eu tenho um grupo ou pasta Editoração E vou clicar em importar Depois que eu faço a importação Depois que eu faço a importação Ele avisa que uma referência foi importada para o grupo editoração Então clicando para conferir Eu tenho o livro que eu acabei de importar Editoração científica Da maravilhosa Ivani Kotait Na biblioteca tem esse livro Na biblioteca de ciências humanas E outro livro que eu tinha feito a exportação antes A importação antes Que é elemental em uma editoração Ok? Outra opção que eu tenho em organizar É gerenciar meus grupos ou pastas Certo? Grupos de outras pessoas Encontrar duplicações E gerenciar anexos Então se eu quiser encontrar duplicações Ou seja, referências duplicadas Eu utilizo essa opção Ele mostra para mim as referências duplicadas E já marca inclusive Para eu não ter o trabalho de sair marcando Ele já encontra as duplicações e marca Como eu já sei quais são aqui Já estão selecionadas Eu vou clicar em excluir E aí ele me informa que atualmente não há referências duplicadas Tudo bem? Em gerenciar meus grupos Eu visualizo todos os grupos e pastas Que eu tenho E se tem alguma referência dentro desses assuntos ou não Certo? Esses que tem esse bonequinho parecido do Facebook São as pastas ou grupos compartilhados Que eu compartilhei com outras pessoas Ok? Se eu quiser desmarcar a opção Para compartilhar eu desmarco aqui E aí esse grupo deixa de ser compartilhado Se eu quiser compartilhar com alguém qualquer uma dessas pastas Eu venho na opção Gerenciar Compartilhamento Aqui eu compartilhei, por exemplo, essa pasta com Edvander, Kaline O e-mail treinamentos da BCH e a Isabel Aqui eu deixei somente leitura Mas se eu quiser colocar aqui para eles Leitura e gravação Ou seja, eles também podem modificar as referências E se eu quiser adicionar mais pessoas Eu posso também Então aqui depois que eu marquei Tudo certo Tudo ok Grupos de outras pessoas Tem um grupo que o proprietário é o Edvander Pires Bibliotecário também da BCH Sobre o LaTeX Ele compartilhou comigo Então eu estou nesse grupo Ok? Na opção Formato Ah, só voltando aqui em Organizar Você também pode gerenciar os seus anexos Aqui você pode anexar o PDF de um artigo Você pode anexar uma figura Aqui no momento eu não tenho nada Eu até andei excluindo muitas coisas Mas o EndNote me informa que eu tenho 2 GB de espaço Em Formato Você tem as opções Bibliografia O Plugin Para o Microsoft Word O Site O IowillWrite Que é Cite Enquanto Você Escreve O Formato Formatar Artigo E o Exportar Referências Então se eu escolher aqui Formato Bibliografia Eu posso escolher O formato de citação Posso escolher aqui o formato do arquivo Para Word pode ser usado o textista e o RTF Ou HTML para abrir na tela do navegador Posso escolher aqui uma das pastas Vou escolher aqui a pasta Bibliotecários E aí eu posso salvar e enviar por e-mail Ou visualizar E imprimir Vou clicar nessa opção E aqui ele mostra para mim As referências Em ABNT Algumas referências Tem alguns elementos incompletos Ou coisas demais Nesse caso você Quando copiar e colar para o seu trabalho Vai fazer A limpeza desses dados Em excesso E adequar o que não estiver Totalmente correto Por exemplo, essa referência do Baker e do Evans Apenas o título Digital Information Strategies É que deveria ficar Em negrito O subtítulo, que é o que vem depois dos dois pontos Pela norma da ABNT Não ganha o negrito Então nesse caso é uma coisa que você iria adequar no Word De tirar o negrito dessa parte aqui Certo? Só lembrando que os gerenciadores de referência Eles ajudam e muito Nessas tarefas acadêmicas Mas não dispensam o conhecimento E o acesso a norma Exatamente para corrigir essas inconsistências Ok? O plugin para o Word Quem não estiver instalado pode instalar O formato artigo O formato artigo É uma função que geralmente é utilizada Quando você escrever um artigo E depois vai adequar as citações e a lista de referências Certo? Depois eu posso mostrar separadamente um outro vídeo Com essa função E exportar referências Eu posso selecionar também uma pasta E escolher aqui o formato que eu quero exportar Então se eu quiser ir em RIS Para exportar essa pasta de referências para outro gerenciador Eu faço através dessa função Ok? Aqui na aba correspondência É bem interessante Porque é uma função que você pode utilizar Quando você escrever um artigo E quer escolher uma revista boa Uma revista com um grande fator de impacto Para publicar Então a dica é você usar a função correspondência Você pode utilizar aqui Digitar o título e o resumo em inglês Ok? Apesar da interface estar em português Mas o legal é que você digite tudo em inglês E essa função aqui vai fazer uma busca E vai te dar opções aqui ao lado De periódicos que você pode encontrar Que tenham a ver com o assunto Então se eu colocar aqui Deixa eu ver se é um pequeno resumo adianto aqui Acho que isso aqui é pouco, mas deixa eu ver se retorna algum resultado Pronto Então assim, com algumas informações relacionadas ao tema que eu pesquisei Ele pesquisa para mim uma revista que eu posso enviar Ele inclusive traça um perfil da mais indicada que a que vem primeiro Certo? Mas ele também dá uma lista com outras opções abaixo Se vocês notarem Então a ideia é essa Você escolher um periódico adequado para publicar Inclusive dando aqui o fator de impacto das revistas Certo? Para que você envie o seu trabalho Aqui em opções, é a opção de senha, endereço e informações do perfil que você pode atualizar E na aba downloads Você tem a opção de instalar novamente o plugin para o Word E tem esse botão capturar referência Esse botão capturar referência Basta você clicar, segurar e arrastar para a sua barra de favoritos O meu como já tem aqui, então não vou fazer isso de novo Mas já tem aqui Então basicamente você acessa um site Vou mostrar o exemplo Vou acessar o site da IFLA E aí eu quero capturar a referência dessa página Eu clico nesse botão E aí ele me dá as informações Básicas que ele puxou Mas o resto eu tenho que completar Então eu vou preenchendo aqui bonitinho E no final posso escolher aqui qual grupo que eu quero Que entre E aí depois Salvar No EndNote Tudo bem? Então basicamente são essas funções Eu espero Que tenha ajudado Tenha dado assim uma clareada nas dúvidas Eu sei que terão muitas ainda Mas eu estou à disposição Para o que vocês precisarem Ok? E umas dicas básicas de interface para terminar É que o clipe quando ele está cinza não tem nenhum anexo Se ele estiver azul tem um anexo Então para você fazer isso Também para anexar alguma coisa Clica no clipe E na opção anexar arquivos Para puxar esse PDF Que você quer anexar a referência E também pode anexar figuras Como tem aqui essa opção do gráfico Que você também pode anexar figuras a essa referência Tudo bem? Querendo alterar os dados de uma referência que está incompleta Você clica no título da referência E ele abre aqui a janelinha para que você faça a edição Dos dados e a correção dos dados Nessa referência Ok? E no final Não esqueçam De salvar Certo? E em breve A gente se encontra na plataforma Google Sala de Aula Um grande abraço a todos Até mais! Casa de Aula O Brasil Mr. Juro Legenda Adriana Zanotto